O que vocês querem ver? Seque! Se fudeu na minha frente, tu manda rima Vai apanhar tanto que vai viver de morfina Cê não entendeu? Porque eu faço improvisado Gomes pra mim é marca de peixe enlatado Demorou que eu tô na linha Trampando num baú amassado igual sardinha Sabe muito bem que eu vou falar Não é morfina, dessa vez a matrix não sobreviverá Não sobreviverá, mas cê vai perder a linha E eu faço uma analogia com a sua sardinha Sabe por que? Que eu tô no nível hard Sardinha em São Paulo é pegar o busão às seis da tarde E eu sou um lago e santo Que vai de São Paulo, DS ao Espirito Santo Sardinha, a rima é improvisada Sardinha é do da chuva é no hambúrguer Hoje vai chover porrada Realmente cruzão, cê é um ratapássaro Cê é uma mutação Eu não entendi, faço com capricho Mutação que não manda obra de arte Vive fuçando meu lixo Demorou que eu não quer tá pronto pro jogo Só que nessa batalha demonstrou que é bobo Já que você não quer pegar o baú lotado Vai pra manifestação e no baú tu taca fogo Não tá com fogo no baú Só tá com fogo na batalha, eu já falo pra tu Mas cê quer falar isso, mano, cê vai tomar o couro Baú é onde tá minha cima, porque eu só penso em tesouro Mas é por isso cê vacilão Eu não sou o Malcolm, vim cê é o X da questão Você é o baú, fode pá, cê não inovou Eu tá com fogo é na Pandora, sua esperança acabou Boaú E família, palma Boaú Boaú Ó de alto pra um só Com ordem de rimas Pra quem começou, barulhos pra quem gostou Das rimas de Brenos e NL e Dauprê Boaú Aparentemente, muito barulho que gostou das rimas do Gomes e do Morpheu Boaú Eu entendi um bagulho, vou puxar de novo só pra ter certeza Brenos e Dauprê Boaú Gomes e Morpheu Brenos e Dauprê 1 a 0 E tudo que vai Volta 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 o beat Alguém quer puxar é a Santos Não, eu vou puxar Vem Chama Vem, vem na vibe, caralho Aê, isso aqui só tem F mesmo, aê Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita Ipe 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 Ube Ipe 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 Tudo bem, mas cês sabem que é um fato Eu sei que rato que faz a rataria Desde quando a rataria tem feito rato Sou do DF, eu pisei na sua casa Faço improvisado no naipe do Young, se o barreiro não é meu Eu cago com o chuveiro ligado Podify, eu faço improvisado Essa sem brincadeirinha, quando cê manda eu voltar pro DF Mais cedo do passado eu levei seu nome na folhinha Falou de Young, tipo Young que vino, mas eu sou eterno Referência é Young que vino, mas por que que você só tá indo pro inferno? Talvez responda com uma decorada boa, mas aqui Breno já não arrasta Veio de um que vino, mandou refrão chiclete, acho que o Young masca Young masca, sabe muito bem parceiro, tu não consegue rimar Como é que eu vou pro inferno parceiro, eu vim de lá Diferente, sabe muito bem parceiro, eu sou da quebrada e sou cria Não vai me respeitar na tua quebrada, foda-se, tô xenofobia Eu não falo essa fita não, sinceramente sabe assim Cê não tem estômago pra me enfrentar, por isso que tá cagando esse cabinho Se fudeu, cê sabe que agora não sou verdadeiro Próxima hora pra largar as fraldas, cê vai se cagar inteiro Terceiro... 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 Aê Morfeu começa, do pre-respond, segue Aê, ainda é três, firmeza a família Dois versus três vezes de cada, solta o beat Boa sorte aos MC's em marcha, vamo dar vibe pros moleque aí E aí, vamo vir gerar com a mão pra cima da humildade, mano Aê, sem maldade, é só no Instagram que a edição vai ser daora, caralho Tá aqui pensando agora, pai, sem maldade Vamo animar, acerto Batalha dos estudantes Essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Boa sorte aos estudantes Essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh Sabe muito bem parceiro, que pede ajuda lá pra Jesus Vai pra entrar em coma e cê tá fudido Porque o Dória nunca te ajudou no SUS Nunca ajudou no SUS, realmente, mas cê é um vacilão Cada canto trago informação, de trem até o busão Por isso que o meu estado é terminal, cê não entendeu Agora me arrisco, sou xenofóbico contra quem vem do inferno Prazer inimigo número um do anticristo Calma aí, calma aí, calma aí Não sou anticristo, mas calmamente eu vou te explicar O único que eu sou contra é o cristão, presidente, militar Tranquilamente, sabe o que eu falo? Ima Kisipatu não vai entender Não tenho nada contra Cristo, mas o fã clube vai se fuder Vai se fuder, realmente, tudo bem Por isso que agora eu tô na moral Cê quer falar de manifestação, mas tem 25 anos e não tem título eleitoral Aê, vou atirar na presidência Essa fita aqui é verdadeira Cê quer falar de manifestação, mas eu não te vi não É muvuca da pauleira É claro, eu sou lá do DF Esse emicita é de blefe Eu quero ver como é que tu vai peitar na minha frente Porque você não é chefe Tranquilamente, cê sabe muito bem o que eu vou falar Eu não posso ter o título eleitoral Mas eu apoio todo mundo, pensa antes de votar Pensa antes de votar Realmente, sabe, eu tô improvisando E se o cara tiver no governo, tiver no poder Cê dá o voto pra quem tá ganhando Que que adianta? Sinceramente mano, sabe que agora você é um cusão Fala que dá o direito de votar, mas não respeita a minha liberdade de expressão Foi chave, foi chave Barulho pros moleque aí, caralho Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Morfeu Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Dopré Gunpré E aí A URM A URM Obrigado.